Eu fui criada pela minha avó, porque a minha mãe, ela é um tipo de pessoa que não consegue cuidar nem dela Só que quando eu peguei ali os meus 14 anos, eu fiquei meio rebelde também, sabe? Eu tava bicho solto, eu conhecia essa cidade aqui de Cabarraba A minha avó não conseguia mais ter controle nenhum sobre mim E aí quando eu completei 15 anos, a minha mãe começou a se aproximar Porque segundo ela, ela tava muito arrependida de tudo Ela queria reconquistar o amor da filha dela, sabe? E como eu tinha uma certa carência de mãe, apesar de que a minha avó, ela sempre cuidou muito bem de mim, sabe? A minha avó me mimava até além da conta Mas eu sentia essa falta dela, então assim, eu me animei demais, sabe? E a minha avó, ela fez de tudo pra poder evitar essa nossa aproximação Porque ela conhecia muito bem a filha cachaceira e sem juízo que ela tinha Mas eu fiquei muito contra a minha avó, sabe? Eu briguei, eu xinguei, eu gritei Eu falei pra minha avó que ela não tinha o direito de separar nós duas Porque ela era a minha mãe e eu queria sim conviver Então assim, eu meio que deixei a minha avó de mãos e pés atados, sabe? E aí a minha mãe praticamente me arrastou pra aquele mundo bagunçado que ela vivia Minha mãe começou a me levar pra festa, começou a me deixar beber, sabe? A viver uma vida totalmente ao contrário de tudo que a minha avó tinha me ensinado E assim, eu tava achando o máximo, porque eu tava com os meus 15 anos Eu tava naquela fase que é isso que a menina quer, sabe? Viver coisas que não é pra idade dela ainda E ainda mais tendo o apoio da minha própria mãe Então assim, eu tava nas nuvens E aí um dia, a minha mãe falou assim pra mim que ia me levar numa balada na favela Porque dizer nela que lá na favela as coisas eram bem mais intensas As festas lá eram muito mais animadas Ela falou assim pra mim, você vai ver Depois que você for numa balada na favela Nunca mais você vai conseguir ir em outra festa E eu tava muito animada, né? Pensei, nossa, agora sim, né? As minhas amigas vão ficar com muita inveja Eu sou uma menina de 15 anos, já bebo, já vou pra festa Já vou conhecer a favela Então tipo assim, uma ilusão absurda E aí quando a gente chegou lá Os caras tudo começou a dar em cima de mim Carne nova, né? Menina nova, bonita, ali no pedaço E até então, eu tava achando o máximo E a minha mãe tava me exibindo como se eu fosse um troféu Só que teve uma hora que eles começaram a passar a mão em mim, sabe? Ficava passando a mão no meu corpo E ficava me pegando contra a minha vontade E eu não tava gostando nada disso E quando eu falava que não Eu pedia pra parar A minha mãe brigava comigo Falava assim, pra eu deixar de ser careta E curtir a festa Que a minha avó tinha me estragado Que eu era menino criado com vó, sabe? Ela ficava brigando comigo o tempo todo Pra eu ficar mais soltinha Mais liberal na festa E aí tinha um dos caras lá Pelo que eu entendi Era o chefão ali da redondeza que a gente tava Que assim, ele ficou muito afim de mim, sabe? E a minha mãe ficou tentando me empurrar pra cima dele Só que eu não queria Pra falar a verdade Eu tava até com nojo daquele cara Não pelo fato dele ser bem mais velho que eu Mas porque eu não tava afim E ele tava forçando muita barra E a minha mãe fazia questão De ficar tentando me obrigar a ficar com ele Insistindo e insistindo E aí quando a minha mãe percebeu Que eu não ia ficar com ele Que ela não ia conseguir me convencer Sabe o que que a minha mãe fez? Ela falou assim pra mim Minha filha Toma aqui esse negocinho Usa aí pra você ficar mais soltinha E conseguir curtir a festa de verdade A minha própria mãe me apresentou as drogas E eu aceitei, né? Porque como eu disse Eu tava deslumbrada Eu era uma menina de 15 anos Pra mim aquilo ali era o máximo E a minha mãe só foi me enfiando aquelas coisas Só foi me enfiando Eu fiquei completamente chapada Porque a primeira vez que eu tive contato com droga Sabe? Eu já usei daquele tanto E acabou que eu dormi com aquele cara No outro dia quando eu acordei Eu não lembrava de absolutamente nada Que tinha acontecido na noite A última lembrança que eu tinha Era justamente da minha mãe Me oferecendo aquelas coisas Só que eu tava muito dolorida Sabe? As minhas partes íntimas As minhas coxas Eu tava muito dolorida Porque até então eu era virgem Eu nunca tinha tido contato com um homem Daquele jeito, sabe? E sabe-se lá Deus O que aquele cara fez comigo Completamente chapada Completamente fora de si Daquele jeito Quando eu percebi Quando eu caí a ficha Do que tinha acontecido Eu entrei em desespero Eu fiquei tão desesperada Que eu não consegui disfarçar, sabe? Eu caí no choro ali junto com ele E aí quando ele me viu chorando Ele ficou muito nervoso Ele começou a gritar comigo Eu achei que ele fosse me agredir ali mesmo Sabe? Ele começou a falar assim Chega! Eu tô cansado Eu tentei ao máximo Ser gentil com você Mas você se acha demais, né? Você se acha Ah, Patricinha Agora vai ser do meu jeito Você é obrigada a ficar comigo Você não tem escolha Porque eu comprei E paguei E eu falei assim O que? Como assim comprou e pagou? E foi aí que ele começou A me contar Que a minha mãe Praticamente tinha me vendido Pra ele a troco de drogas E a minha mãe Só tinha se aproximado de mim Por causa disso Eu não consigo nem falar Em palavras A sensação que eu tive Quando ele me contou isso, sabe? Porque eu fiquei tão feliz Quando a minha mãe Se aproximou de mim Falando assim Que tava só querendo Recuperar o amor da filha Sabe? Que era pra gente ficar mais junto E não A minha mãe só queria me usar Pra conseguir drogas Então assim Eu fiquei me sentindo Um lixo dos lixos Eu não sei da onde Eu consegui tirar forças Pra enfrentar aquele cara Porque ele não tava Querendo me deixar sair, sabe? Porque ele tava com isso na cabeça Que ele tinha me comprado Então eu era obrigada A ficar ali Mas eu ameacei ele Falei Esse negócio é o seguinte Ou você me deixa sair daqui agora Ou você vai ter que me matar Porque se você ficar Me prendendo aqui Contra a minha vontade Eu vou fazer um escândalo Eu vou prestar queixa Porque eu só tenho 15 anos E eu sei muito bem Que tudo que tá acontecendo aqui É muito errado E aí Eu sei que nós dois brigou Virou, mexeu E acabou que ele deixou eu ir embora Sabe? Quando eu cheguei em casa Eu só sabia chorar Chorar, chorar, chorar Chorar Eu passei 3 dias de cama Assim Eu só levantava mal, mal Pra beliscar alguma coisinha Pra tentar disfarçar da minha avó E voltava pra cama Sabe? Eu não queria nem saber De tomar banho Eu fiquei muito mal Mas eu não quis contar nada Daquilo pra minha avó Porque coitada Minha avó não merecia saber Daquela sujeirada toda Que eu tinha passado Sabe? Eu levei muito tempo Mas foi assim Questão de anos mesmo Pra eu conseguir recuperar A depressão profunda Que eu caí Por causa daquilo tudo Hoje em dia Eu não vou mentir Óbvio Mágoa Eu voltei pro resto da vida Mágoa da minha mãe Mágoa daquele cara Que me abusou Sabe? Mas Depois do tratamento Que eu fiz Depois de tudo Que eu vivi Eu consigo lembrar E falar disso Sem me machucar tanto Sabe? Eu consigo falar disso Pra servir de lição Pras pessoas E hoje em dia Vira e mexe A minha mãe ainda aparece Aqui em casa Pedindo ajuda Sabe? Porque ela vive Numa situação De dar pena Eu ajudo Quando ela aparece Aqui pedindo ajuda Eu sempre ajudo Como posso Mas toda vez Que eu ajudo A minha mãe Eu deixo muito claro Pra ela Eu falo Mãe Eu só tô te ajudando Sabe por quê? Porque nem um cachorro Se eu ver na rua Eu vou deixar Passar fome Mas é só por isso Porque a senhora Pra mim Não significa mais nada Tem muitos anos Que a senhora Não é mais nada Pra mim Oi, oi, meus amores Tudo bem com vocês? Eu espero que sim A história de hoje Veio abordar um assunto Que eu acho muito comum E acho muito importante Falar sobre isso aqui, né? Que é a questão Que os jovens adolescentes Têm na cabeça De que Pra ser feliz Pra divertir Pra ser livre Precisa entrar nesse mundo Das drogas, né? Do álcool Usar excessivamente o álcool Sair todo santo dia Usar e abusar das drogas E não é bem assim A gente não precisa disso Pra ser livre Pra ser feliz E pra divertir E a menina da história Hoje veio provando isso Que a mãe dela Arrastou ela pra esse mundo A mãe dela Mostrou o álcool Na vida dela A mãe dela Fez ela usar as drogas E o que que aconteceu, né? Acabou que isso tudo Facilitou com que ela Sofresse uma burra Tá bom? E é isso Eu espero muito Que você tenha gostado De mais interpretação de hoje Dê seu joinha Que é muito importante Pro crescimento do canal Se inscreva Se ainda não for inscrito Pra fazer parte Do nosso cantinho Ativa o sininho De notificação Pro YouTube te avisar Toda vez que eu postar História nova Me segue lá no Instagram Que é esse Que você está passando Na sua telinha Lá eu fico 24 horas Papiando com vocês Nos stories, tá? E por lá Vocês conseguem interagir Melhor comigo E se você quiser Me enviar a sua história Pra eu estar lendo Analisando E de repente Ela aparecer aqui no canal É nesse e-mail Que eu vou estar deixando Aqui na sua telinha Eu gosto sempre De lembrar, gente Nosso canal É interpretação De histórias de vida Não é conta erótica Não é nada do tipo, tá? As histórias que eu conto aqui São histórias que eu recebo De vocês Histórias reais Ou que vocês mandam Que vocês mesmo criam Ou baseada Em alguma coisa Que aconteceu na vida De vocês Ou que eu mesma escrevo Eu sempre deixo isso Claro aqui, gente As histórias do canal Elas são reais Baseadas em face reais E muitas das vezes Fictícias Sem intenção de enganar ninguém Minha única intenção aqui É trazer entretenimento Pra vocês Uma troca de experiência E muitas das vezes Até uma lição de vida Tá certo? E é isso Beijão Fica com Deus Fica em paz Até os próximos Tchau Fui